O maior nome do heavy metal mundial pela primeira vez no Nordeste, Iron Maiden Recife 2009, dia 31 de março no Jockey Club de Recife. Pacote especial para esse grande evento, diária em apartamentos para três pessoas com direito a café da manhã. Translado do hotel para o evento e do evento para o hotel, uma parada em Porto de Galinhas, uma das mais belas praias do Brasil. Tudo isso por um preço super especial. Garanta seu ingresso e venha com a gente. Vagas limitadas. Informações 086-9438-8175. Argentu Viagens 086-3302-5026. E-mail argentu.viagens.hotmail.com.